Na zona rural de Teoflotone, o piloto de um motocicleta caiu com o veículo ao passar por uma ponte Para a polícia, foi o primeiro registro de acidente com vítima fatal neste ano na maior cidade do Vale do Mucuri A reportagem está aqui, pode balançar A ponte fica na comunidade de Água Fria, na localidade do Cedro, a cerca de 7 km de Teoflotone A polícia foi chamada por populares que encontraram o corpo da vítima ao lado do veículo, segundo a polícia O motociclista Antônio Souza Nascimento é inabilitado, segundo o Cabo Monteiro Ele perdeu o controle da direção ao passar na ponte Nós constatamos que o condutor havia aparentemente perdido o controle e caído da ponte próximo a um corre A polícia foi alertada por moradores que a vítima havia feito uso de bebida alcoólica horas antes do acidente, de acordo com o policial O condutor ainda havia ingerido álcool, segundo moradores aqui, nada ainda confirmado Nós também puxamos via sistema integrado da polícia militar, constatou também que o condutor era inabilitado Decorrente do horário, decorrente do horário, também do possível uso de álcool O condutor deve ter perdido o controle e vindo ao solo Mas nós só iremos saber mesmo após a perícia técnica A polícia militar esteve no local e registrou esse acidente E com os detalhes a respeito do que as testemunhas informaram Vale ressaltar que essa estrada vicinal que dá acesso a algumas fazendas À noite ela é muito escura, não tem muita movimentação Então talvez por isso as pessoas não perceberam que o motociclista havia caído da ponte A ponte de madeira tem alguns travamentos que pode exigir habilidade de motociclistas À noite, sem iluminação, o risco de acidentes aqui é maior, disse o militar Segundo moradores aqui, até transeuntes que estão no local, vários já caíram nesse tipo de ponte Esse tipo de ponte é corriqueiro na zona rural Já é de costume encontrar essas pontes na zona rural de nossa região E a gente orienta as pessoas para não fazer uso de álcool Principalmente o pessoal da zona rural Ter cuidado ao atravessar essas pontes Antônio mostra o local da ponte onde ele caiu de moto no ano passado Ele foi o último a escapar da morte no local Você tem ideia de quantas pessoas já caíram dessa ponte? Eu sei umas três ou quatro pessoas Mas o primeiro que morreu foi esse rapaz? É, o primeiro que está sendo esse rapaz Você conhecia ele? Conheci, há uns 20 anos que conheci ele Para evitar situações de risco e acidentes na zona rural O Cabo Monteiro faz alerta aos motoristas Principalmente quem dirige moto Essa ponte tem dois fatores que podem levar o cidadão, o condutor, a desequilibrar Numa motocicleta Uma, entre as pontes há uma fresta Que o pneu da moto pode colar isso E endurecer a direção e o condutor perder E a outra é no travamento dessa ponte Que fica um pouco acima do nível reto da ponte Então ao condutor bater, ele tenta desviar e voltar para esse declível reto Ele pode desequilibrar e cair Algumas pessoas, não são todas, da zona rural Têm o costume de fazer uso de álcool E achar que não tem a fiscalização na zona rural E a polícia militar trabalha diuturnamente Fiscalizando tanto nos grandes centros como também na zona rural É, tem uma fatalidade, né? Tem uma fatalidade, né? A gente presta a nossa solidariedade Mas ao mesmo tempo, né? A gente cobra do poder público Eu fico bem, bem chateado Quando eu vejo ainda no século XXI As pontes de madeira Poxa vida, existe recurso nesse país, gente Vai lá, faz um trem de concreto Trem a dizer, né? Que nós estamos em Minas, né? Ah, pelo amor de Deus